Em 2021, os preços dos celulares estão realmente em alta. Se você analisar o preço do dólar e a pandemia, fez com que os produtos ficassem realmente caros. Para isso, está cada vez mais difícil de você escolher qual produto comprar. A gente separou então uma lista com os melhores celulares até R$ 2.000. Vem com a gente! Começamos a lista então com o Galaxy M51. Ele foi lançado em agosto de 2020, traz o processador Snapdragon com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. A tela é Super AMOLED Plus com 6.7 polegadas. Já em câmeras, sensor principal de 64 megapixels, uma lente secundária ultra-wide de 12. E ainda temos um sensor para macro de 5 megapixels e por fim um sensor de profundidade de campo de também 5 megapixels. A câmera frontal tem 32 e ela é capaz de gravar vídeos em 4K a 30 fps, tanto na traseira quanto na selfie. O Moto G60 foi lançado dia 28 de abril de 2021, bem recente. Ele chega com o processador Snapdragon, tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Tela de 6.8 polegadas, bem grande. Ela é IPS e tem taxa de atualização de 120 Hz com resolução Full HD. A bateria dele também é grande, tem 6.000 mAh e está rodando Android 11. O conjunto de câmeras traseiras surpreende a traseira um sensor de 108 megapixels. Há também uma lente ultra-wide com 8 megapixels de resolução e uma terceira que é a profundidade de campo com 2 megapixels. A Motorola implementou nessa versão um recurso que fazia tempo que não vimos por aqui, que é flash na câmera frontal. Isso em um smartphone intermediário. Além disso, ela tem um sensor então na selfie de 32 megapixels. O Moto G5G chegou ao Brasil em 10 de dezembro. Trouxe consigo o processador da Qualcomm, o Snapdragon 750G. A memória RAM é de 6 GB e tem armazenamento interno de 128 GB. Quanto ao display, o Moto G5G traz uma tela Max Vision Full HD de 6.7 polegadas com HDR10, que é um dos aspectos bons dessa tela. As lentes têm 48 megapixels na principal, conta também com uma lente ultra-wide e ainda uma lente macro. Quanto à câmera frontal, possui um sensor de 16 megapixels de resolução. E para suprir essa demanda energética, a Motorola empregou uma bateria de 5.000 mAh. O Galaxy A72 também está na nossa lista. Ele foi lançado oficialmente dia 17 de março e chegou ao Brasil um pouquinho mais, dia 7 de abril. O Galaxy A72 tem uma configuração bem poderosa. Tela Super AMOLED de 6.7 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz. Os destaques desse aparelho ficam também por conta da sua bateria, que tem 5.000 mAh. O A72, então, ele tem o processador Snapdragon 720G. São 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. As câmeras traseiras começam com o sensor principal de 64 megapixels. Tem uma lente ultra-wide G12 e uma terceira de 8 megapixels como tela objetiva. E, por fim, uma de 5 megapixels para a lente macro. Já em selfies, a gente tem uma câmera de 32 megapixels. O POCO X3 Pro chegou oficialmente dia 22 de março. Assim como a Samsung, a Xiaomi também foi rapidão em trazer ele para o Brasil. Em abril ele foi homologado e dia 11 de maio ele foi lançado oficialmente aqui no nosso país. O aparelho chega equipado com uma tela LCD de IPS de 6.67 polegadas com resolução Full HD. Tem taxa de 120 Hz de atualização e taxa de amostragem de 240, que é bem legal para os games. Você vai tocar e ele vai responder mais rápido. E o desempenho dele é liderado pelo processador Snapdragon 860. Além disso, ele tem 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Em câmeras, ele tem na frontal 20 megapixels e na traseira são 4 sensores. Começando com o app principal, que tem 48 megapixels, uma lente ultra-wide G8 e dois sensores adicionais. Um para macro e outro para profundidade de campo com 2 megapixels. Outro ponto forte do Poco X3 Pro é a sua bateria de 5.160 mAh com suporte de carregador até 33 watts. Essa foi a nossa lista dos melhores celulares até R$ 2.000 lançados até metade do ano. Para você, ficou faltando algum? Comente abaixo que a gente vai querer saber aqui também. Um grande abraço então e até o próximo vídeo.